Quando vem outro dia Que o sol já vem raiando Já se ouve nos alvorejos Todos os pássaros cantando Como cantam os passarinhos Eu também quero cantar Em loucores ao meu Jesus Que morreu pra me salvar E você morreu no canto Pra Jesus teu criador Como fazem o passarinho Dando a ele o seu loucou Quando vem caindo a chuva Lá nas matas pazaradas 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 Eu também quero cantar E nos pôr e salveu Jesus Que morreu pra me salvar E você porque não quer dar Pra Jesus eu te adoro Como fazem os passarinhos Dando a Ele o seu louvor Como voam as andorinhas Eu também quero voar Quando o meu Jesus descer Nas nuvens pra nos mostrar Como canta o passarinho Eu também quero cantar Em loucores ao meu Jesus Que morreu pra me salvar E você porque não canta Pra Jesus eu te adoro Como fazem os passarinhos Dando a Ele o seu louvor Nasci em um berço de ouro Foi criado na riqueza Eu não pensava em Deus Somente nas falsas belleças Que o mundo me oferecia Para mim não tinha tristeza Mas um dia o dinheiro acabou Teus amigos de mim se afastou Eu fiquei sozinho na pobreza Foi aí que eu entendi Foi aí que eu entendi Que o dinheiro não vale nada O homem com Deus tem tudo E sem Deus não tem nada Existem certos mistérios Que eu entendi Eu não compreendi Tem gente porque é rico Querendo se dividir Mas vale o pobre sem dinheiro Mais rico Mais rico na fé e amor Pois a fé remove montanha O dinheiro só traz derrota E sem Deus não tem nada E sem Deus não tem nada E sem Deus não tem nada De nada E sem Deus não tem nada Do seu salário É pobre para a humanidade Mas a Deus é um milionário E vive em contorno Seu rosto Pedindo a Deus felicidade Só resta uma coisa amigo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu abrigo E quem vive Desaparado Foi aí que eu entendi Que dinheiro Não vale nada O homem com Deus tem tudo E sem Deus não tem nada E sem Deus não tem nada Aonde Jesus Lá onde Jesus danceou Para a grande multidão Dessa mábrea falou O Reino do céu será ... update ao Percador Que nos dando Sua rede ao mar Muitos beijos Amém. 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 Rede, com humildade e amor, para quem em todos os tempos esteja firme no Senhor, trabalhando com alegria na obra do Criador. Nossa vida é a Bíblia Sagrada, o Evangelho Santo do Senhor, instalada a todos os momentos, para todos os pecadores, os que creem por batizados, para o céu serão levados, na vida do Salvador. A Criador Uma cruz também entre escravos, uma coroa de espinho, Jesus Cristo Nazareno, tudo suportou sozinho, Para livrar da perdição, o homem viu tão pecador, foi travado no madeiro e mostrou seu grande amor. Sendo o Rei do Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Sendo o Rei do Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Uma cruz também entre escravos, uma coroa de espinho, uma esponja com vinagre, também marca o seu destino, Sendo o Rei do Rei, Senhor do Rei, Senhor do Senhor. Sendo o Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Sendo o Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Sendo o Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Sendo o Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Sendo o Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Sendo o Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Sendo o Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Sendo o Rei, Senhor do Senhor, foi tão humilhado por mim, pecador. Meus irmãos, tomem cuidado, e os amigos se cuidem também. Pois o dia de amanhã, não pertence a ninguém. Diz assim a palavra de Deus, para o homem se preparar. Já na hora do grande perigo, só Jesus querido que te livrará. Hoje posso contar a vitória, Jesus lá da glória. Estendeu suas mãos, me livrou da morte, com seus tranços fortes. Três mil bolos de alta tensão. Vocês não sabem por que digo isto, estou falando com muita razão. Eu fui a vítima de um acidente, mas o de potente me deu proteção. Você não deve deixar sua cruz, só em Jesus temos salvação. A força santa sempre é mais forte, do que qualquer força de alta tensão. Hoje posso contar a vitória, Jesus lá da glória. Estendeu suas mãos, me livrou da morte, com seus tranços fortes. Treze mil bolos de alta tensão. Essa é a minha mensagem, para os teus queridos irmãos. E você que não é crente, vai a minha pregação. Abandone o Cristo e o pecado, e coloque no seu coração. O evangelho santo de Jesus saber, que nasceu no rio para não perdão. Hoje posso contar a vitória, Jesus lá da glória. Estendeu suas mãos, me livrou da morte, com seus tranços fortes. Treze mil bolos de alta tensão. Foi grande o sofrimento, e Jesus lá no calvão. E você que determinantou. Levando aquele manteiro, dizendo chinozado. Aquela coroa de espiro, que sua força encerta a terra. Ver borrow seu sangue, para nutrir, pra uncle pecado. Aquela cruz pesada De Jesus Cristo me pôde Até chegarmos ao Natal Onde Ele envirou Aquele novo céu Aquela cruz afastou E Jesus foi pensado Para salvar os pecadores Ao lado do meu Jesus Estavam dois maltais dores Uma à esquerda e outra direta E no meio o sol flamou E Ele nascerava O outro se humilhou E Jesus fez um ladrinho Chegando um grito Perdoou Assim por uma estrela brilhar Na grande escuridão Jesus também quer brilhar Dentro do teu coração Deixa Jesus brilhar Receba o teu esplendor Jesus é o nosso mestre Teu luz tem que brilhar Jesus é a flor mais linda É se encontrar no jardim O dia que eu não esperava Levará o amor para mim Seja Jesus brilhar Seja Jesus brilhar Receba o teu esplendor Jesus é o nosso mestre É a luz que ele criou Jesus é o nosso mestre Jesus é a ponte de água-viva Dessa feliz que é te dar Se você beber nesta água Jamais é a ponte de água-viva Jamais é o nosso mestre Deixa Jesus brilhar Deixa Jesus brilhar Jesus é o nosso mestre Que é a luz que ele criou Jesus é o nosso mestre Que é a luz que ele criou Jesus é o nosso mestre Que é a luz que ele criou Quando você vive em sorprendo Vem agora para a luz Quem te chama é Jesus O filho do Pai amado Vem agora para a luz Quem te chama é Jesus O filho do Pai amado O filho do Pai amado Pare um pouco de sofrer Nesta vida marmurada Vem agora para a luz Quem te chama é Jesus O filho do Pai amado Vem agora para a luz Quem te chama é Jesus O filho do Pai amado Vem agora para a luz Vem depressa sem demora Não rejeita oportunidade Vem agora para a luz Quem te chama é Jesus O filho do Pai amado Vem agora para a luz Vem agora para a luz Quem te chama é Jesus O filho do Pai amado Vem agora para a luz Nasceu o Filho de Deus Nasceu no Amar de Zora Ele é o Rei do Judeu Natal, Natal, Natal Nasceu o Menino Jesus Natal, Natal, Natal Raiou ao mundo a ver Ele veio trazer a luz E mostrar o caminho do céu O caminho é o nosso Jesus Que desde criança sofreu Natal, Natal, Natal Nasceu o Menino Jesus Natal, Natal, Natal Raiou ao mundo a ver O Menino foi perseguido Juntou com José e Maria Natal, Natal, Natal Natal, Natal Raiou ao mundo a ver Pra você, pai, meu abraço, mamãe Te ofereço com muito carinho Em tudo que você, pai, meu abraço, mamãe Não desce, pai, meu abraço, mamãe Não desceja o teu filho Não desce, pai, meu abraço, mamãe Não desce, pai, meu abraço, mamãe Que Deus vai te dar por mim Eu olho para os teus olhos, mamãe Vejo tua lágrima saindo Mesmo em dificuldade, mamãe Mesmo em dificuldade, mamãe Não desceja o teu filhinho Mamãe, mamãe, mamãe Eu amo a ti Mas eu tenho certeza, mamãe Que sou muito mais a mim Não tenho nada pra te dar Esta hora eu tô por fim Eu tenho a real certeza, mamãe Que Deus vai te dar por mim